A criatura aqui então, os três menores, vamos baixar a cabeça porque não pode ser mostrado aqui por questões de ética da própria justiça. Essa aqui seria a irmã do... Você acompanhou lá o episódio lá? Não. Você chegou a ver alguma coisa? Não. Você sabia que eles estavam tentando matar seu irmão? Não. Qual a sua participação nisso daí? Não. Você não sabia de nada? Foi você que pediu para que seu irmão ligasse para o pai dele? Não. Para avisar que estava tudo bem? E você filho, o que você tem a ver com isso? Foi eu que dei as facadas, não tem nada a ver não. Você cortou a cabeça dele? Não. Eu não cortei a cabeça não, só deu umas vinte facadas só. Quem foi que tentou degolar ele? Foi o cidadão aí. Ele estava vivo no momento? Não sei não, porque eu virei as costas. O que ele falava? Mas eu dei as facadas. O que ele falava antes de morrer? Pelo amor de Deus, não me mata não. Vocês mataram ele por causa de quê? Por causa que ele fez nós apanhados uns caras aí, inclusive eu tive que dar uns pontos na boca aí. Os caras pegou e falou que nós estava, que ele tinha falado que nós estava barulhando mulher dele, não sei o que que tem. Eu tenho minha mulher, para que que eu vou barulhar a mulher dos outros? Apanhei de graça, mãe. Você tomou uns pontos na boca porque apanhou, você acha que dói mais você ter o pescoço cortado ou os pontos na boca? Ah, não sei não. Você acha que foi justo que vocês fizeram com ele? Ah, não sei. Sei a justiça que vai julgar, né? Você que cortou o pescoço dele, filho? Não. Ele acabou de falar aqui agora, foi você? Só passei a faca só. Não passou não, vocês degolaram o rapaz. Só passei mesmo a faca e dei umas facadas nele. A faca era de quem? Nós achou ela. Quem que acreditou todo o plano? Nós. Quem que decidiu, vamos matar ele por isso e por isso? Nós dois. E a menina aqui? Eu não, não tem nada a ver não. Que hora que foi o crime? Alguém arrependeu? Arrependi. Vocês mataram ele que hora? Que hora vocês mataram? Ah, foram lá para as duas horas da manhã.